Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Um comentário de um rapaz aqui, Thiago Lima. Bom dia, Adolfo. Curiosidade, qual é a sua metodologia de estudo? Teologia e história? Você só lê, você faz anotações. Fala aí pra mim pegar como base. Sucesso, mano. Deus abençoe sempre. Cara, eu sou... Metodologia de estudo? Pra mim é um pouco complicado falar sobre isso. Por quê? Porque eu falo muito sobre metodologia de estudo, mas eu sempre... O que acontece é que eu tenho uma boa memória. Quando eu leio um livro, quando eu leio um livro, quando eu estudo qualquer coisa, eu sempre tive boa memória. Então, a boa memória sempre me ajudou. Então, é claro que eu não memorizo tudo o que eu leio. Quase que impossível isso. Eu não memorizo tudo o que eu leio. Só que eu retenho muita coisa, muita informação. Então, isso me ajuda muito nos meus estudos. Isso me ajuda muito. É claro que vocês percebem que, às vezes, eu esqueço alguns nomes. Às vezes, eu esqueço alguns versos. Isso é natural. Mas, de assuntos, de maneira geral, de abordagem geral, eu tenho uma boa memória. Eu lembro de muita coisa que aconteceu. Cara, se eu começar a falar pra vocês aqui o que eu lembro de detalhes de desenho, meu amigo, daria pra mim fazer um canal só sobre o assunto. Estou falando aqui sobre desenho? Ah, mas você assiste desenho, Adolfo? Não, hoje eu não assisto mais desenhos. Mas, cara, eu poderia criar um canal no YouTube só falando de desenhos. Naruto, Rock Show, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Eu poderia falar aqui e desenvolver tranquilamente só com o que eu me lembro. Só com o que eu me lembro. Entendeu? Então, assim, a memória me ajuda muito. A memória. Então, assim, eu dificilmente faço anotações. Dificilmente. Eu anoto muito quando eu vou estudar uma língua. Hoje eu faço mais anotações quando eu vou fazer análise de grego pra gravar um vídeo, né? Eu faço anotações quando eu vou gravar, vou fazer um sermão. Então, hoje eu tenho o hábito de fazer anotações. Tipo assim, eu pego um caderno. Na verdade, eu tenho dois cadernos. Eu fico com dois cadernos e eu faço anotações neles. Tipo assim, eu vou fazer um sermão hoje. Eu vou lá e faço a estrutura do sermão. Os versos que eu vou usar. Chego na hora e faço o sermão. Faço a base de raciocínio que eu vou seguir no canal aqui e gravo os vídeos. Eu não uso o roteiro. Mas dependendo do assunto, da palavra grega, dos versos em que aparece, significância, é necessário que eu tenha em mãos ali. Por isso que vocês gostam muito das minhas lives. Porque da maneira como eu gravo os vídeos, eu falo nas lives. Porque é assim. É o conhecimento que eu tenho na hora sobre o assunto que eu abordo ali da maneira como que eu vejo. Então, essencialmente é isso. É por isso que vocês gostam das minhas lives. Vocês não têm dois Adolfo Zeuclairini. Você não tem dois Adolfo Zeuclairini. Vocês não têm o Adolfo Zeuclairini gravando vídeos com toda a formalidade. Não. O Adolfo que grava vídeos aqui pra vocês é o mesmo que faz as lives. Por mais que eu tenha um personagem chamado Lepirato Barro Barral. Mas eu sou a mesma pessoa. Entendeu? Então, é por isso que vocês gostam. Mas voltando ao comentário do Tiago Lima, ao comentário desse Tiago Lima, voltando ao comentário dele, que eu achei fascinante, como é que eu faço? É isso. Mas o que você pode fazer? Você tem que respeitar o seu limite. Por exemplo, eu tenho meu limite de leitura em grego, eu tenho meu limite de leitura em hebraico, eu tenho meu limite de leitura em português. Se eu pegar um livro e começar a ler e eu perceber que num dado momento eu estou cansando, se está enfadonha ler esse livro, ler aquelas páginas, eu paro. Paro, vou fazer outra coisa. Depois volto, se é importante. E por aí vai. Se eu estou escrevendo minha postilha de crítica textual, se está cansando, eu deixo quieto, vou fazer outra coisa, vou ver um vídeo, vou falar com a minha esposa. Sei lá, faço qualquer outra coisa. Então assim, eu respeito o meu limite. Então, muita gente acha que tem que estudar duas, três horas, mas eu digo para você, se o seu limite é 15 minutos, as outras uma hora e 45 minutos do tempo que você está dedicando a estudo é perca de tempo. Essa é a minha opinião. Você tem que respeitar o seu limite. Eu não estou dizendo que, ah, mas então quer dizer que eu não devo me esforçar para aumentar o seu limite. Não, eu não estou dizendo isso. Você tem que se esforçar para aumentar o seu limite. Mas você tem que entender que você tem um limite. cada pessoa é cada pessoa. Talvez o meu limite é meia hora. Talvez o seu seja 15 minutos. Talvez o de outra pessoa seja uma hora. Então, não adianta você ultrapassar seu limite de leitura, seu limite de memorização. Basicamente, é isso aí. Porque, por exemplo, quando eu vou memorizar palavras, eu memorizo, consigo memorizar 10 palavras de uma vez. Eu consigo estudar 10 palavras ao mesmo tempo. Se eu colocar 11 palavras, essa 11ª palavra já atrapalha a memorização das outras 10. Então, meu limite de memorização de palavras é 10. É 10 palavras que eu consigo estudar numa sentada. Passou disso. Outra coisa, eu não consigo usar ANC, eu não consigo usar doolingo, não me adianta de nada. Eu consigo estudar uma língua, por exemplo, lendo. Lendo ela, memorizando vocabulários, estudando sobre a língua, lendo algo sobre a língua, algo da língua, algo na língua. Isso é minha forma de estudar. Tem pessoas que, cara, aprendem uma língua falando, conversando com outras pessoas. Isso também é muito prático. Tem pessoas que conseguem aprender uma língua estudando a gramática. É mais demorado, mas conseguem. E por aí vai. Então, basicamente, é assim que eu vou estudando. E eu faço muitas comparações. Eu tenho a facilidade de fazer comparações entre línguas. Então, por exemplo, já teve vídeo meu aqui, que eu gravei um vídeo lendo Gênesis 1 e comparando com Gênesis 1 em inglês e Gênesis 1 em alemão. E eu vou fazendo comparações de palavras por causa do estudo de uma metodologia meio que linguística. Então, eu vou fazendo comparação de línguas devido a eu estudar algumas línguas. Não sou especialista, não sou nada. Então, é isso. Eu respeito o meu tempo de estudo, a minha quantidade de estudo. Se eu ler mais do que sete capítulos da Bíblia, para mim, já é perca de tempo. Se eu ler mais que meia hora, a Bíblia corrida é perca de tempo. Então, eu estudo meia hora, paro, volto, faço alguma coisa, me distraio, depois volto. É isso. Essencialmente, é isso. Então, basicamente, essa é a minha forma de estudar. Muita gente fala, mas como é que você estuda? Cara, quando vocês me fazem uma pergunta, para responder ela, eu tenho que estudar. Para gravar um vídeo, eu tenho que estudar. Entende? E, basicamente, assim, tem livros que eu levei, que eu levo seis meses para ler. Tem livros que eu levo dois dias, três dias. Depende. Tem apostila que eu levo, tem apostila da faculdade que eu levo uma semana para ler. Tem apostila, tem um livro da apostila que eu não li até agora, completa. Entendeu? Então, por quê? Por causa do meu jeito. Então, eu respeito o meu jeito e eu entendo as minhas limitações. E isso me faz com que eu busque aprimorar mais. Me aprimorar mais. Você tem que saber o seu limite. Olha, eu consigo estudar uma hora sentado aqui. Pá! Eu consigo sentar. Eu consigo ler dez páginas de um livro sem perder a concentração. Não é isso. Começa por aí. Eu consigo memorizar dois versos bíblicos na lata. Sem dó. É isso aí. Então, você tem que conhecer seus limites. Você tem que testar. Teste métodos de estudo. Por exemplo, esse negócio de ter uma metodologia de que você vai guardando, tipo assim, você vai fazendo a leitura, o que você lê ou o que você quer memorizar e você vai fazendo chaves. Você vai linkando com algumas palavras chaves. necessariamente eu não uso esse método de estudo. Eu nunca utilizei. Só que me fugiu o nome da metodologia. Porque eu tenho boa memória. Então, eu acabo não precisando desenvolver metodologias, aplicar metodologias. Ah, porque isso, porque aquilo. Não, tá. E muitas vezes em algumas pessoas que falam sobre métodos de estudo, eu falo, mas pô, isso eu faço naturalmente. Então, existem jeitos, existem coisas que outras pessoas estudam, mas que você faz naturalmente. Então, você procure formas de aprender. Formas de aprender. Isso é extremamente importante. Por exemplo, eu gosto muito da escola sabatina de agredimentos porque ela dá muito suporte para quem quer ensinar. Ela dá muito suporte. ela dá livros. Cara, eu ganhei um livro do Adolfo Soares, deixa eu pegar aqui, Ensinando com Sucesso. Esse livro aqui, Adolfo Soares, Ensinando com Sucesso. Isso aqui eu ganhei, ó, isso aqui eu ganhei na lição da escola sabatina. E esse livro me introduziu, ele é fino, mas ele me introduziu a uma maneira de mostrar o conhecimento, de apresentar o conhecimento que vocês vão ficar de cara. Adolfo Soares. Livro que a Igreja Adventista deu num período para os seus professores. Um outro livro que eu li dele, excelente também, é Nos Passos do Mestre, pela editora CTB. Esse livro aqui foi, acho que, um livro evangelístico. Esses dois livros ele trata na questão do ensino, da aprendizagem, do testemunho. Entendeu? Esse aqui ele é mais voltado para os professores. Como que ele deve apresentar o ensino, como que ele deve estudar, a imaginação, a criatividade, os tipos de pessoas, os tipos de personalidade, como lidar com elas, como alcançar a maior parte das pessoas. esse livro aqui. Um livro dado aos professores da Escola Sabatina. Entendeu? Uma vez, até estava na lição da Escola Sabatina e tal, na reunião da Escola Sabatina da minha igreja. Aí uma pessoa falou assim, ah, mas a igreja não dá suporte para os professores da Escola Sabatina. Eu olhei e falei, ah, ô, cidadão, você já leu o livro Ensinando com Sucesso da Adolfo Soares? Não, não li não. Mas você ganhou lá no treinamento, né? Ganhei. Você não leu por quê? É, porque não sei o que que ele está vendo. A igreja dá suporte, mas você não quer. Então, assim, o livro que mudou, cara, assim, se eu for um bom professor, se eu apresento alguma coisa com certo grau de metodologia, é porque eu li este livro. Eu li este livro. Este livro aqui, ele é excelente. Ensinando com Sucesso. E aqui. Já a gente quei ele várias vezes no meu canal, né? Então, basicamente, é isso. Metodologia de estudo é isso. Cada pessoa tem a sua, cada pessoa se adequa. Existem métodos que não vão se aplicar a você, mas eles se aplicam a outra pessoa. Porque nós somos seres individuais. E isso nós devemos respeitar. Entendeu? Nem todo mundo gosta de estudar grego, nem todo mundo gosta de estudar hebraico. Nem todo mundo gosta de estudar teologia, nem todo mundo gosta de estudar história. Então, você tem que respeitar. É claro que nós não podemos deixar artistas falando besteira feito um bando de idiota, né? E a gente levar eles a sério. Mas, é, é, nem todas as áreas são as áreas de todo mundo. Entendeu? Basicamente, tem pessoas que vêm conversar comigo e acham que eu sei tudo. Não, eu não sei tudo. Eu sou limitado em outras áreas de conhecimento. Muitas áreas de conhecimento. Quase tudo. A que eu posso falar um pouquinho sem errar ou que eu tenho lido com mais constância é crítica textual. E agora, tenho estudado história de maneira geral e introdutória através da faculdade. Não estudo do jeito que eu queria estudar devido a outros afazeres. Mas, basicamente, é isso aí. Um dos meus afazeres favoritos é gravar vídeos para vocês. Espero ter ajudado, Thiago. E é isso aí, cara. Continue mandando perguntas boas. Eu respondo aí dentro dos meus links e dentro do meu arcabouço. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.